Vem dançar, vem dançar, urgindo um som tropical Ele chegou, DJ Silvano Neto Vou dar um papo pra galera, esse meu DJ é fera, ele coloca todo mundo pra dançar Ele é internacional, comanda o som tropical, tira um danção, volta meu pra quebrar Vou dar um papo pra galera, esse meu DJ é fera, ele coloca todo mundo pra dançar Ele é internacional, comanda o som tropical, tira um danção, volta mesmo pra quebrar Se liga que vai começar a sacanagem, ele detona, é o rei da amiguinçagem Vem, vem dançar e curte esse som, é que não pega é bom Vem dançar, vem dançar, vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar, urgindo um som tropical Vem dançar, vem dançar, vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar, urgindo um som tropical Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar 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 Alô galera, alô galera, alô galera, alô galera, todo mundo embarcando, o barco tá ligado Alô galera, alô galera, alô galera, vamos embarcar, o barco tá ligado, você pode ficar Pode vir com a seteira, páfudinho também, viado não entra, fica aqui em Belém Pode arrumar sua rede, tem merenda no barco, o lanche completo é 50 centavos Se você estar iso, leva água do pote, bloque sua passagem com o bar de transporte Arô, arô galera, vamos embarcar O barco tá ligado, você pode ficar Pode vir com a seteira, papudinho também Viado não entra, fica aqui em Berém Pode armar sua rede, tem merenda no barco O lanche completo é cinquenta centavos Se você está riso, leva água do pote Jogue sua passagem com um bar de transporte Vambora, vambora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira, o popopo, já vai zafar Te faça logo o extrato, aquele passe-coco Toma teu moco e vamos logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher O biquiá misturado com maniçoba Vai logo na gororoba, na viagem pra comer DJ Silvano Berto Essa Bahia é brava, a embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem superlotação Mas vai contra a maré, eu prefiro ir até Pois salva a vida, só tem patriculação Com muito custo chegamos no outro lado Agora a culpa é na cidade, a fulhancada é geral Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada Pois eu quero é passar sal Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha Filha da teta e do finado Nicolau Se mandou pra Belém, não vem pra mais ninguém Se chama Raico, piscilone no final Deixa de ser tão fabulagem, mudiquinha Porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer A gente ia banhando em garabé E aí voltava a pé e eu te botava pra gemer DJ Silvano Berto DJ Silvano Berto Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa Dinho Arrepiadinho, vamos nessa Dinho Bota a galera pra dançar Bota a galera pra dançar Vamos nessa Dinho, agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Vamos nessa Dinho, agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepiadinho, vamos nessa Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa Dinho Arrepiadinho, vamos nessa Dinho Bota a galera pra dançar Jundi e o Tecnobrega do DJ Dinho Ela pegou meu Chico preto, ela beijou, ela alisou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico preto eu não vou lhe dar Ela pegou meu Chico preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico preto eu não vou lhe dar Ele é o meu bichinho de estimação, ele vai comigo por onde eu for Sem o meu Chico preto eu não vou ficar, eu não vou Mas preste atenção no que eu vou dizer Se tudo que eu falar você me responder Eu juro que eu dou meu Chico preto de presente pra você O bico do peito do Chico preto é preto Quem disse que o bico do peito do Chico preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico preto O bico do peito do Chico preto é preto Quem disse que o bico do peito do Chico preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico preto Jurandir e o brega do Chico preto Para a galera que tem fora é um cacique de fora de pau, hein? Essa é uma nova música, Fargo 2, eu que estudo o brilho reggae Vai dar certo, beleza? DJ Silvano Neto Arô, arô, galera, já tá liberado Na minha aldeia vai entrar viado Eu estou feliz, bom de coração Parei de viado, entra sapatão E você aí, que está me fudo Não fique com raiva, já me traste tudo O barco tá rontado, já vamos arvar Vindo pra aldeia e vamos dançar Ai-ai-ai, vai pro Paraguai Vai pro Paraguai Ai-ai-ai, vai pro Paraguai Vai pro Paraguai Ai-ai-ai, vai pro Paraguai Ai-ai-ai, vai pro Paraguai Vai pro Paraguai Música DJ Silvano Neto Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Música Eu quero sair sozinho pra dançar Um brega por aí sem ter hora pra voltar Amanhecer tomando a saideira no meio da bebedeira Vê se me deixa em paz Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Surandir Você me liberou mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo é só papo curado Eu amo e esse amor não faz sentido No meu mundo estou perdido de paixão por você E cada dia, cada noite que se passa A dor aumenta, meu amor, o que eu vou fazer? Se saio pra te procurar, você se esconde Nem ao menos me responde pra dizer por quê Por que que você vive se escondendo Meu coração aprendendo, se continuar eu vou morrer Amor, eu já estou ficando louco Minha vida é muito fofa, eu só penso E você, a cada instante, a cada hora Você fica na memória, meu amor Amor, por que? Lá, 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 lá Amor, assim não dá Eu não posso aguentar Lá, 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 lá Amor, assim não dá Eu não posso aguentar Eu amo e esse amor não faz sentido No meu mundo estou perdido de paixão por você E cada dia, cada noite que se passa A dor aumenta, meu amor, o que eu vou fazer? Se saio pra te procurar, você se esconde Nem ao menos me responde pra dizer por quê Por que que você vive se escondendo Meu coração aprendendo, se continuar eu vou morrer Amor, eu já estou ficando louco Minha vida é muito fofa, eu só penso Em você A cada instante, cada hora Você fica na memória, meu amor Eu não posso aguentar O meu busquinha tava todo zeradinho Logo dando uma volta num bichinho O meu busquinha tava todo zeradinho Logo dando uma volta num bichinho Depois da volta o povo todo comentou Esse busquinha fez sucesso e me passou Chegando em casa, eu fui pensar Em que garagem meu busquinha ia ficar Mas como eu tenho uma boa amizade Minha vizinha ofereceu sua garagem Quando eu tirava, ela mentia E eu mentia, ela tirava Quando eu tirava, ela mentia Na sua garagem eu busquinha todo dia Quando eu tirava, ela mentia Quando eu mentia, ela tirava Quando eu tirava, ela mentia Na sua garagem eu busquinha todo dia Pipe, Bruno e Trio Pipe, Pipe Pipe, Pipe